Música Boa noite, eu me chamo Bernardo Aper Muito prazer, eu sou Guilherme Bier Saudações, meu nome é Gustavo Baez E hoje viemos aqui pra falar um pouco de um livro muito peculiar Eichmann em Jerusalém, da renomada escritora e pensadora política Hannah Arendt Falando um pouco mais sobre a autora Hannah Arendt foi uma judia que viveu durante o holocausto tendo que fugir para os Estados Unidos Ela já trabalhou como jornalista, professora universitária e também publicou muitos livros Como este que vamos falar aqui Eichmann em Jerusalém se passa em Israel, no ano de 1961, em uma corte de julgamento Os principais personagens dessa história são a própria Hannah Arendt, o Eichmann, o pastor Grieber e os demais participantes desse julgamento Com um foco narrativo bem descritivo em primeira pessoa, o livro retrata aos olhos da autora o julgamento de Adolf Eichmann Um dos principais nazistas responsáveis pelo holocausto Quando foi capturado na Argentina por militares americanos e levado então a Jerusalém para receber seu punimento E aí E aí No decorrer da história Para a surpresa de Hannah Arendt e os demais presentes Que pensavam que o Eichmann estava muito brabo e cheio de ódio pelos judeus Descobriram que eles não passam de um cidadão comum Como aqueles que você encontrou na fila do banco, no supermercado E ele não tem nada de preconceito Aliás, tem vários amigos judeus É, mas apesar disso Ele levou milhares e milhares de judeus à morte Sendo responsável por transportá-los aos campos de concentração Eichmann sabia o que acontecia com eles Mas mesmo assim não questionava o que fazia Aí que entra o conceito que foi chamado pela autora De banalidade do mal Essa tal banalidade do mal É basicamente tu pensar que o que tu tá fazendo É iseno de maldade só porque não foi tu que planejou É como se gente, como o próprio Eichmann Perdesse a capacidade de fazer julgamentos morais Do que tão fazendo porque tem onde pôr a culpa Elas justificam seus atos pondo a culpa em algo maior Um fator externo ou alguém superior O que é que é que é o melhor? Amém.